Hm, pok Charlta. Tac Oh, porca de hitch. Não, não, não! Deixe! MDeixe, não dei muito! Oh! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! What was that? Ah, Butterpungie! Ah! Ah! The sky is black! Oh! Run for your life! The sky is black! Ah! Oh, no! Oh, no! Ah! 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 AAAAAAAA